Tô com saudade, vem me gritar A dor da defesa, ae, ae Traem o cuidado, eu pergunto no ar Toma a saudade, não vem te gritar Tô com o pé, se suco, não tome a dor, e na apetitação Tô com merecimento, eu pergunto no fim O caminho, eu pergunto no mundo de amor Vem lá pro lado de cá Tem som pra te abencer Assim eu vou te amar Até que eu me encer Vem lá pro lado de cá Tem som pra te abencer Assim eu vou te amar Até que eu me encer Vem lá pro lado de cá Tem som pra te abencer Assim eu vou te amar Até que eu me encer Aplausos